Música Nesta quarta-feira foi analisado o projeto que assegura o benefício tributário do Simples Nacional para as empresas de pequeno porte que ultrapassarem o faturamento anual de 3 milhões e 600 mil reais desde que se mantenham no limite de 4 milhões e 800 mil reais por ano O texto do deputado André Siciliano determina que essas empresas continuam enquadradas no sistema simplificado de recolhimento de ICMS e não serão multadas mas elas ficam sujeitas ao recolhimento da diferença entre a alíquota simplificada e a alíquota aplicada aos demais contribuintes A proposta recebeu uma emenda e será examinada pelas comissões Pode ser criada no Rio uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades de pesquisa, lavra, exploração e produção de petróleo e gás O valor da taxa será de aproximadamente 61 milhões de reais por ano e deve ser recolhido pelas concessionárias de petróleo e gás em atuação no Rio de Janeiro O objetivo da taxa é custear o poder de polícia ambiental conferido ao INEA, Instituto Estadual do Ambiente e as fiscalizações do pagamento de royalties e participações especiais realizado pela Secretaria Estadual de Fazenda A distribuição dos recursos será na seguinte proporção 26% para o INEA, 73% para a CFAES e 1% para a Procuradoria-Geral do Estado A proposta assinada pelos 13 parlamentares que formaram a CPI da queda da arrecadação dos royalties recebeu 14 emendas Esse projeto não é novidade O deputado André Siciliano, e eu fui coautor em 2012, apresentou um projeto da taxa de fiscalização mas associou essa taxa ao volume de produção de petróleo e evidentemente a cotação do dólar e o preço do barril Houve uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo considerou o projeto inconstitucional porque estava atrelada à produção E o Supremo disse que tinha que a taxa ter, evidentemente, o serviço que a justifique e que ela tem que ter um valor, um valor que vise remunerar esse serviço de fiscalização E o que fizemos na CPI foi exatamente o que o Supremo decidiu Oficiamos à Fazenda, à Oineia e à Procuradoria que estrutura eles precisavam para exercer essa fiscalização ambiental e tributária nas compensações do petróleo, isto é, na exploração do petróleo e do gás Esses valores vieram, tanto é que lá no artigo 4º nós estamos dizendo que é aproximadamente 16 milhões de UFIR por ano Que dá mais ou menos 1.370.000 UFIR por mês E será distribuído esse valor por cada concessionária de petróleo e de gás Então, com isso, o governo poderá ter estrutura no INEE, na Fazenda para fazer uma fiscalização rigorosa Então, acredito que se tiverem hoje sete empresas explorando nós poderemos ter aproximadamente uma arrecadação do Estado anual de 350 milhões de reais por ano que terá que ser distribuída para a Fazenda para o INEE e para a Procuradoria nas proporções definidas no projeto de lei de aproximadamente 70% para a fiscalização fazendária 29% aproximadamente para a fiscalização ambiental e 1% para a articulação jurídica da Procuradoria Analisado ainda o projeto da deputada Tia Ju que cria a campanha de esclarecimento e divulgação das três cores de bengalas longas objetos utilizados por pessoas com diferentes graus de deficiência visual O termo foi estabelecido para diferenciar das bengalas curtas usadas por pessoas com dificuldade de locomoção A proposta foi aprovada e segue para avaliação do governador Pode ser criado no Rio o programa de acolhimento em saúde mental para a juventude das favelas e áreas consideradas vulneráveis socioeconomicamente O programa é destinado a crianças, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos e deve ser executado pela rede de atenção psicossocial e pela rede de proteção de crianças e adolescentes De acordo com o texto, os jovens serão atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, terapeutas e assistentes sociais O projeto da deputada Renata Souza recebeu cinco emendas A gente já tem vivido com a pandemia um processo de crianças e adolescentes se automutilando Isso é um tema que chega para mim, meu gabinete Então eu não poderia deixar de fazer algo importante nesse tema a partir da legislação E nós conversamos com a Unicef e também com outras organizações que trabalham com crianças e adolescentes Então é um projeto que passou por todas essas instituições antes de chegar aqui na Assembleia Legislativa O projeto do deputado Atila Nunes proíbe o assédio religioso em locais públicos e privados no estado do Rio De acordo com o texto, esse tipo de comportamento se caracteriza por insultos pessoais, violações de privacidade, comentários pejorativos, ataques físicos ou a símbolos religiosos, ofensas pessoais e ameaças que violem a liberdade de crença A proposta retorna a pauta para a segunda discussão Qualquer que seja a sua religião ou que você não tenha religião, ninguém tem o direito de começar aos berros, ficar gritando dentro do veículo de transporte Os princípios da sua religião dizendo que você tem que se converter para se salvar ou algo parecido É claro que isso é um constrangimento psicológico e isso se chama assédio O Rio pode ganhar um programa para acolhimento humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos, órfãos ou que tenham sido privados da companhia materna durante a hospitalização O programa Hora do Colinho propõe que as equipes multiprofissionais dos hospitais sejam treinadas para oferecer o colo terapêutico a fim de diminuir o estresse e as possíveis sensações de dor dos bebês O texto das deputadas enfermeira Rejane e Tia Ju retorna a pauta para a segunda votação O projeto do deputado Jair Bittencourt estende até o fim de 2022 o prazo para aplicação da lei que trata da renovação da frota de transporte escolar do Rio A norma diz que os ônibus e micro-ônibus devem circular por 10 anos e as vans e minivans por 7 anos O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador Às vezes as pessoas acham que só o ano do carro importa, não é Essas combis, geralmente são combis, precisam ter tração traseira Se você colocar um Havan que puxa na tração dianteira não sobe em algumas estradas, alguns morros, período de chuva Então isso precisa ser debatido e ouvido A remuneração do transporte é pequena, os condutores sofrem, são mal remunerados E se a gente não aprovasse agora essa legislação, em torno de 16 mil alunos não teriam transporte em fevereiro Quando as aulas retornassem, porque não daria tempo Pessoas que tenham sido vacinadas contra a Covid-19 podem ser liberadas do uso de máscaras em academias de ginástica, piscina, centros de treinamento e pistas de patinação no estado do Rio O projeto do deputado Atila Nunes recebeu 14 emendas e vai ser analisado pelas comissões Já os deputados Felipe Soares e Márcio Gualberto querem proibir qualquer tratamento discriminatório ou constrangedor A pessoas que tenham recusado a vacina contra a Covid-19 no estado do Rio O texto determina também que funcionários públicos não vacinados não podem ser submetidos a sanções administrativas Assim como ficam proibidas as perseguições e humilhações a trabalhadores do setor privado A proposta gerou muita polêmica no plenário e houve manifestação das galerias repletas de ativistas contra a vacinação 57 emendas foram apresentadas pelos parlamentares e o texto vai ser discutido nas comissões É preciso que eu deixe bem claro que este projeto não é contra a vacina Isso está claro lá O projeto é contra o passaporte sanitário Como nós sabemos, uma das perguntas mais simplórias que nós fazemos E nós queremos que as pessoas continuem com todas as restrições, máscara, álcool, distanciamento Mas nós temos um problema que não foi devidamente, adequadamente respondido Se uma pessoa que está com a vacina, a gente está vendo aí festas de empresas fora, dentro Onde só tinham vacinados e a contaminação foi massa entre eles Nós sabemos então, hoje já está provado isso Então, uma vez que essas vacinas, nós ainda vemos que elas estão evoluindo e etc Nós não temos o direito nesse momento, para aquelas pessoas que ainda não estão seguras E olha que nós já temos no Brasil 90% de pessoas com a primeira dose E mais de 70% das pessoas com a segunda Mas uma vez que nós já temos tudo isso, não é justo que nós firamos a dignidade humana E alguns direitos humanos com o passaporte sanitário Porque ele é extremamente atentatório a esses direitos das pessoas O governo pode ser autorizado a criar um complexo pesqueiro no estado do Rio O objetivo da proposta é atender as necessidades das atividades de movimentação e armazenagem de pescado E de mercadorias relacionadas à pesca O complexo terá instalações de apoio à atividade pesqueira Como ancoradouros, docas, cais e armazéns frigorificados E serão realizadas atividades como descarga, transporte, manuseio, classificação e pesagem de pescado O projeto do deputado Ronaldo Anquieta recebeu seis emendas e vai ser analisado pelas comissões E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.